Música Iniciamos e celebramos esta celebração do enlace matrimonial do Nicolas e da Ana Em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém Amorzinho, eu estou vivendo um sonho. Não só por viver essa cerimônia tão desejada, mas também por Deus ter escolhido um homem tão incrível para ser meu marido, meu companheiro. Música A gente já conversou algumas vezes de como antes da gente morar junto, eu escrevia poemas, textos, falava sobre amor. E nós também conversamos sobre como aparentemente eu tinha perdido essa inspiração depois de nos casarmos. Fizemos várias piadas sobre isso. Enfim, isso parece muito não romântico, mas a verdade não é que eu perdi a inspiração, é que tudo saiu da minha imaginação e entrou para a minha realidade. Música Não, não, não! I promise that I'll be here for you Você me faz feliz Só de estar escrevendo e pensando em você eu me emociono Sou tão grata por você Eu tenho certeza absoluta que o nosso encontro, o nosso amor, nossa vida Foram planejados por Deus Eu tenho mesmo, em cada detalhe Eu orei por você Sempre orei para que ele preparasse um homem gentil, cuidadoso, carinhoso, generoso E que me amasse do jeito que eu sou Aprendi que tentar resolver todos os problemas do mundo nunca dará certo E você me ensinou a me contentar com aqueles que estão ao meu alcance E quando eu senti que não estava fazendo o suficiente pela minha fé e pelo reino de Deus Você me lembrou que nada que eu fizesse seria suficiente E além disso me deu a ideia de como estar sempre em ponto para testemunhar e ajudar o próximo Com as oportunidades que Deus me dá Então esses são os meus votos para você Não de que eu serei um marido perfeito e nunca te deixarei triste E também não de que eu espero que você seja perfeita e nunca ficarei triste com você Mas sim de que quero passar o resto da minha vida com você E viajando nessa montanha russa maluca por quantas voltas mais Deus nos permitir Eu amo a gente Amo a família que a gente construiu Amo o jeito Ana e Nicolas de ser Amo ser referenciada como a Ana do Nicolas E amo saber que você é o Nicolas da Ana Não tem nada a ver com posse É que assim como eu, todos sabem que somos um Como Deus instituiu Amo o jeito Ana I'll be here for you I promise that I'll be here for you Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu Sendo que vocês estão cientes de que Deus os uniu Como também prometeram na presença de Deus dessas testemunhas Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém